Autoridades presentes, senhoras e senhores, um bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo deputado estadual Emerson Stein e aprovada pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta audiência pública tem por objetivo propor um debate sobre a trafegabilidade da BR-101 no trecho entre as cidades de Governador Celso Ramos e Barra Velha, em razão dos constantes engarrafamentos que ocorrem nesta parte da rodovia. De acordo com o proponente desta audiência, deputado Emerson Stein, os congestionamentos prejudicam não só o dia-a-dia das pessoas que trabalham e moram na região, mas também a economia e o turismo catarinense. Para tratar deste tema, inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, deputado Antídio Lunelli. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa e proponente desta audiência pública, Emerson Stein. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos da Rosa. excelentíssimo senhor procurador da República André Tavares Coutinho, representando neste ato o Ministério Público Federal. Senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal, em exercício, senhor Avelino Machado. compõe também esta mesa de autoridades o senhor coordenador regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, Orlei Damásio Silveira, neste ato representando o senhor diretor-geral Rafael Vitale Rodrigues. senhor diretor de operações da Arteres, no município de São José dos Pinhais, Antônio César Ribas Sass. compõe também a mesa de autoridades o senhor conselheiro fiscal da Federação de Transportadoras de Cargas e Logísticas de Santa Catarina, FETRANCESC, senhor Rui Hermes Gobi. senhor diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Carlos José Kurtz. convidamos também para compor a mesa de autoridades o senhor superintendente do DENIT de Santa Catarina, Alisson Rodrigo de Andrade. As autoridades fiquem, por favor, à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença do senhor chefe substituto da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, em Itajaí, Homero Silva do Amaral. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor prefeito do município de Porto Belo, Joel Lucinda. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Porto Belo, Ailton Neckel de Souza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo, Juliano Guerreiro. Ainda registramos a presença do vereador do município de Porto Belo, da vereadora do município de Porto Belo, Silvana Nunes Stadler. Obrigado pela presença também do senhor vereador do município de Porto Belo, Bento Sebastião Valtolini. Vereador do município de Porto Belo, Gilberto João Pedro. Também registramos a presença do vereador do município de Porto Belo, Magno Muñoz. Do também vereador do município de Porto Belo, Edinaldo Manuel da Silva. Também se faz presente nesta audiência pública o vereador do município de Itapema, Jaisson Simas. O vereador do município de Itapema, Léo Cordeiro. Registramos também a presença do vereador do município também de Itapema, Eurico Marcos Osmari. Senhor vereador do município de Itapema, Juan Diego Baqui. Ainda registramos e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Itajaí, Bento, perdão, Beto Cunha. Do senhor vereador do município de Navegantes, Paulinho Melzi. Senhor vereador do município de Navegantes, Jonas de Souza. Também se faz presente e a Assembleia registra neste momento o vereador do município de Navegantes, Toninho Uller. Do vereador do município de Balneário Pissarras, João Bento Moraes. Do vereador do município de Balneário Pissarras, Marco Antônio. Também registramos e agradecemos a presença do secretário de Segurança Pública do município de Governador Celso Ramos, Rames Amaral. Do senhor secretário municipal de governo do município de Governador Celso Ramos, Paulo Roberto Correia. Também agradecemos e registramos a presença do presidente da Federação das Câmaras de Dirigente Logistas, a FCDL, Onildo Dal Bosco Júnior. Do senhor presidente da Associação União dos Terminais do município de Itajaí, Joel Valmir Schurte. Senhor presidente do Sinduscom Costa Esmeralda, Rodrigo Passos Silva. Também registramos nesta manhã a presença do presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL do município de Porto Belo, senhor Lúcio Vasconcelos do Amaral Abreu. Do senhor presidente da LogCoper do município de Itajaí, Cristiano dos Santos. Também está presente nesta audiência pública o senhor diretor de rodovia do Sindicato dos Postos de Santa Catarina, no Sindipetro, Roque André Colpani. Senhor diretor de bem-estar animal do município de Governador Celso Ramos, Reinaldo Erni dos Santos. Registramos também a presença do senhor assessor parlamentar Kleber Pereira, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado federal Daniel Freitas. e do senhor assessor parlamentar Ronaldo Moreira, representando neste ato o gabinete do deputado estadual Oscar Gutz. Também registramos a presença do assessor parlamentar Renato José de Souza, representando neste ato o gabinete da senadora excelentíssima Ivete da Silveira. do senhor assessor parlamentar Leonardo Maciel, representando neste ato o gabinete do excelentíssimo senador Jorge Seife. E também registramos a presença do senhor assessor parlamentar Paulo Sérgio Filippini, representando neste ato o gabinete do senador Espiridião Amin. Ainda aproveitamos para registrar nesta manhã a presença do vereador do município de Porto Belo, William Ismael dos Santos, e do vereador do município de Itapema, Alexandre Xepa. Nosso muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Neste momento, nós convidamos, portanto, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, deputado Antídio Lunelli, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Tenha uma boa audiência. Um bom dia. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa, Emerson Stein. Cumprimentar também nosso deputado da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor Marcos da Rosa, o excelentíssimo senhor procurador da República, André Tavares Coutinho, do Ministério Público Federal. Quero cumprimentar aqui o senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal, em exercício, Avelino Machado. Cumprimentar também o senhor coordenador regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Orlei, Damásio Silveira. Neste ato, representando o senhor diretor-geral, Rafael Vitale Rodrigues. Cumprimentar também o senhor diretor de operações da Arteres do município de São José dos Pinhais, senhor Antônio César Ribas Sass. Cumprimentar também o senhor conselheiro fiscal da Federação dos Transportes de Cargas e Logísticas de Santa Catarina, a FETRANSESC, o senhor Rui Hermes Gobi. Cumprimentar também o senhor diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da FIESC, senhor Carlos José Kurtz. Cumprimentar também o senhor superintendente do DINIT de Santa Catarina, senhor Alisson Rodrigo de Andrade. Prezados senhoras, prezados senhores, um cordial bom dia e sejam todos bem-vindos. A audiência pública proposta pelo colega deputado Emerson Stein tem como propósito discutir as demandas e obras pendentes ao lado da BR-101, no trecho que compreende os municípios de governador Celso Ramos, a Barra Velha. A reunião dos representantes dos órgãos competentes objetiva cobrar do governo federal aceleração no desenvolvimento e conclusão das obras necessárias. Entre as obras necessárias destacamos a implantação das terceiras faixas entre os municípios, iniciativa capaz de melhorar em 50% o escoamento do tráfico nos pontos críticos do trecho da BR-101. A situação atual é crítica de escoamento da malha viária na localidade e vem se agravando ao longo do tempo que tal situação afeta diretamente a economia e o turismo de Santa Catarina. Por fim, esta audiência é uma legítima oportunidade para debater ações concretas no trecho indicado para a melhoria da trafegabilidade na região. Então, declaro aberta esta nossa reunião, esta audiência pública e passo a palavra ao deputado Emerson Stein. Obrigado, deputado Antídio, nosso presidente da Comissão de Transportes, dessa Casa Legislativa. Essa é uma demanda que a gente vem debatendo e ouvindo desde o início do nosso mandato, não só do deputado Antídio, mas como todos os deputados aqui presentes, deputado Marcos da Rosa, que faz parte da mesa, da comissão e também do nosso mandato. E sempre que a gente vem da nossa região para Florianópolis ou vai daqui para o norte, a gente se depara com essa situação em toda a nossa região. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, o deputado Antídio, cumprimentar o Marcos da Rosa, nosso deputado, a todos que já foram aqui cumprimentados pelo presidente da comissão. Sejam todos bem-vindos. É uma manhã onde a gente vai ouvir as partes e também ouvir aqueles que queiram fazer depois da sua exposição. Então, ao final, após a fala do superintendente aqui da Autopista Eleitoral Sul, o diretor da Arteres, o César Ribas, a gente vai abrir a palavra para as pessoas que queiram se manifestar, queiram falar. Nós temos aqui vereadores, prefeito, assessores e deputados e todos aqueles que fazem parte da logística da nossa região. Então, sejam todos bem-vindos. É uma demanda que tem que ter uma união de todos. Deputado Antídio, foi veiculado agora há pouco tempo na imprensa que serão realizadas algumas obras de penha, a Balneário Camboriú, mas a gente quer também estender isso de Barra Velha até Governador Celso Ramos, de que forma será feito, o que a NTT tem planejado para a nossa região de Santa Catarina, da BR-100, e todo mundo sabe o que acontece na BR-100. Então, não precisa estar aqui argumentando e falando, porque já é tema periódico na imprensa do Estado de Santa Catarina. Temos a situação ali em Itapema, referente à PRF. O que a PRF pode nos dizer do que acontece ali? A NTT, a Autopista Eleitoral Sul, a FETRANSESC colocar sua posição também, o Ministério Público Federal que possa nos ajudar aí, uma demanda que tem referente ao que acontece dessa prorrogação de prazo, vai haver, o que depende para que isso aconteça. Então, é uma união dos esforços e que depois se lhe há elaborado uma ata, uma documentação para que seja também enviado à nossa bancada federal, para que a gente possa juntos buscar as soluções também a nível federal para essa situação que o nosso Estado é um Estado turístico, um Estado que precisa de infraestrutura e cada vez mais temos que investir. Então, é isso o nosso objetivo aqui, para que a gente saia daqui com a preposição registrada. Também todos precisam fazer a sua assinatura ali da presença, para que a gente possa incluir isso também na ata de registro dessa audiência pública. Essa audiência pública já era para ter sido realizada no mês de julho, mas houve um cancelamento por causa do tempo naquele momento. Todas as audiências públicas da Assembleia foram canceladas e a gente decidiu trazer aqui para a Assembleia e realizar aqui, junto com os deputados, e fazer com que daqui saia realmente esse documento, que é muito importante. Então, quero iniciar passando a palavra ao nosso deputado estadual, Marcos da Rosa, para dar as boas-vindas a todos presentes. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui ao lado do querido deputado Antídio Lunelli, que é presidente da Comissão de Transportes, ao deputado Emerson, nosso amigo, que agora também é presidente da nossa bancada do Vale, todos os representantes das entidades aqui presentes. Eu posso imaginar, viu, deputado Antídio, nós que somos a sexta maior economia do nosso país, o Estado de Santa Catarina. Posso imaginar a angústia da Fiesc, da FETRANSESC, que eu, que, quando cheguei em Blumenau, aos meus 17 anos, a primeira empresa que eu fui trabalhar era uma empresa de transporte. E Santa Catarina, não obstante ser um Estado tão rico, sempre quando uma rodovia é duplicada, já precisa uma terceira... É o que está acontecendo com a 470. A demora que houve na duplicação, e já estamos precisando, na verdade, ou seja, algo que já era para estar pronto há 20 anos, é o descaso com o Estado de Santa Catarina. E essa audiência pública é muito importante para fazermos pressão, viu, deputado Emerson? Por isso, eu parabenizo a Vossa Excelência. Fiz questão de estar aqui para somar forças com vocês, porque nós precisamos chamar a atenção, sim, precisamos ouvir também a Autopista Litoral, precisamos ouvir a NTT, precisamos ouvir o DENIT. E, juntos aqui, eu repito, somarmos forças para que, pelo menos, esse trecho de governador Celso Ramos à Barra Velha seja, sim, contemplado com a terceira pista. Contem comigo. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Temos outros membros da Comissão também de Transportes, mas estão na CCJ, depois eles vêm para cá, deputado Antídio, para que façam parte aqui também dessa audiência pública. Nós temos aqui lideranças, acho que é importante já colocar, de Itapema, navegantes, Balneário Pissarras, Balneário Camboriú, Porto Belo, governador Celso Ramos. Deputado Napoleão Bernardes também está aqui na CCJ, depois, terminando ali, já vem para cá. E a gente vai dar continuidade à nossa audiência, ouvindo aqui a mesa, cada um com o seu parecer, seu posicionamento. E nós vamos depois finalizar com a NTT e também com a Autopista Litoral Sul. agradecer a todos que já o protocolo denominou aqui a sua presença. Muito obrigado mesmo, de coração, a cada um que está aqui. Vocês são fundamentais para que a gente leve essa mensagem para os entes e também para a nossa população. Vocês são líderes, tem presidentes aqui de entidades, tem lideranças, e vocês são a nossa voz lá na ponta. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Quero passar a palavra, então, ao Conselheiro Fiscal da FETRANSESC, Federação de Transportadoras de Cargas e Logísticas, de Santa Catarina, nosso amigo Rui Hermes Gop. Bom dia a todos os presentes. Cumprimentando o nosso ilustre deputado Antídio Lunelli, cumprimento a todos os representantes da mesa, e também estendendo o meu bom dia a quem nos assiste. Bom, nós da FETRANSESC representamos todo o segmento de carga e logística que transita via rodoviária aqui pelo estado de Santa Catarina. Então, o que nós temos de rodovia é o nosso chão de fábrica, é onde a gente produz, é onde a gente trabalha. Estamos muito preocupados com toda essa situação das rodovias do estado de Santa Catarina, em especial a BR-21. Ela é um importante corredor logístico nacional e internacional. Nós temos, nesse trecho compreendido, que está sendo alinhavado hoje aqui esse importante debate, essa importante audiência. Quatro portos que são praticamente alimentados por esse eixo de rodovia, alguns não diretamente, mas indiretamente. Nós temos graves problemas logísticos causados pelos engarrafamentos e pela falta de fluxo. Então, assim, tudo o que a FETRANSESC faz, todos os estudos que foram feitos, não cabe eu aqui, até trouxe o material aqui, mas não cabe falar de números hoje. Hoje a gente tem que ser bem prático. Então, assim, a gente se preocupa com toda a segurança do nosso pessoal que trabalha na rodovia, porque os nossos motoristas, os nossos motoristas, tanto os que são do nosso quadro funcional, quanto os agregados, e até os autônomos, que não estão regidos sobre a nossa federação, mas exercem essa função. Então, tudo o que a gente faz não é só pelo nosso trabalho, é pelo bem coletivo, porque não é apenas o transporte de cargas que utiliza essa rodovia. É um importante corredor turístico, se faz necessário, é uma interligação de cidades. Já foi explanado diversas vezes que, infelizmente, houve um erro grave de projeto e execução. Antigamente, algumas cidades são crescendo às margens da rodovia, teve um crescimento urbano desordenado. Então, os problemas são muitos, mas as soluções têm que vir, têm que ser práticas. Então, além de tudo isso, nós temos uma grande preocupação com o meio ambiente. Hoje, os nossos caminhões de última geração, quando eles estão trabalhando normalmente, eles poluem menos do que uma motocicleta. A emissão de poluentes deles é menos do que de uma simples moto, apesar de terem motores enormes. Mas, sobre o regime de marcha lenta, esse controle praticamente não existe. Então, um caminhão parado em marcha lenta, ele polui mais hoje que ele rodando. Então, nós temos um grave problema ambiental também. Isso aí não tem... Mesmo com todas as tecnologias, isso aí realmente não tem jeito de ser dignamente controlado. Então, temos essa questão ambiental também, que é uma preocupação enorme hoje em todo o mundo. Eu, aqui, só queria tocar praticamente em dois ou três assuntos que são importantes para poder melhorar o nosso desempenho na rodovia. Porque acho que toda a parte de estudo técnico, de execução, de legislação, não cabe à FETRANSESC. Nós estamos fora desse projeto. Cabe a gente tentar ajudar. E eu queria apenas deixar claro aqui que a gente precisa de algumas melhorias instantâneas para essa questão da rodovia. Isso pode ser feito rápido. Primeiro, uma maior definição, um maior esclarecimento, apesar de já ser bastante utilizado na rodovia, a questão da sinalização de velocidade. Nós temos alguns trechos de rodovia em que a sinalização é confusa, principalmente nos postos de controle da nossa querida e gloriosa PRF, onde, às vezes, há uma certa dúvida de um usuário, aí ele reduz para 40 ou para 60 ou até menos, e aí isso forma um efeito dominó muito grande num fluxo que está sendo contínuo. Então, pedi à nossa gloriosa PRF que estude com artérias uma questão de melhorar essa sinalização, não só a sinalização vertical, mas também de painel luminoso, para que, se for o caso, se for conveniente, mantendo a segurança, mantendo a fiscalização de trânsito, essa velocidade nos postos da PRF e em outros locais seja melhor definida. E a outra questão também, já foi tocado com esse assunto com o nosso amigo César aqui, um grande parceiro que a gente tem, e é onde a gente tem feito diversas reuniões, é tentar, dentro do possível e do razoável, perante a segurança viária dos usuários e de toda a equipe de resgate, é minimizar o tempo de liberação da pista em eventuais acidentes. A gente tem notado, em alguns casos, que o tempo de liberação da pista é moroso, no nosso ponto de vista. Nós não somos técnicos de segurança de trabalho e nem engenheiros de rodovia, mas a gente nota, às vezes, uma certa demora. Então, acho que esses dois pontos, sendo estudados de uma forma bem ampla e bem genérica, acho que já dá para dar uma amenizada nessa situação, gente. Teria muito mais coisa para falar, mas vamos ser breve, que o tempo é curto. Muito obrigado a todos e uma boa reunião para nós. Obrigado. Obrigado, nosso amigo Rui. Passar, então, agora a palavra ao superintendente do DENIT, Santa Catarina, nosso amigo Alisson Rodrigo de Andrade. Bom dia a todos. Agradecer o convite. Em nome do deputado Antidio Lunelli, presidente da mesa, cumprimentar todas as autoridades. Para ser bem breve, pessoal, o DENIT aqui. O DENIT não está inserido na jurisdição, no contexto exato que está trabalhando, se pontuando aqui. Então, no seguinte sentido, eu vou me colocar na figura de um consultor prospectivo, que é como eu fui procurado algumas semanas atrás pelo presidente da GNO, da FETRANCESC, para contribuir nessa falta de mobilidade, que não só a BR-101, mas, como apontou o deputado, nós temos em diversas rodovias federais causadas pelo déficit de infraestrutura. Então, o problema está diagnosticado, o quadro está instaurado. Nós passamos diariamente por essas rodovias. É um problema de décadas. Então, nós temos que pensar o futuro hoje, não apenas com as medidas imediatas, que foram já pontuadas aqui de alguma forma, mas também pensar, pessoal, em políticas de Estado que transcendam governos. Isso a gente está pensando no DENIT hoje. Nós estamos por licitar um edital de projeto de duplicação da 282 de Lages, da São Miguel do Oeste, nos próximos dias, de um contorno de Santo Amaro. A continuidade da 470, deputado, que nós vamos concluir nesse ciclo, mas a gente entende que precisa continuar. Então, esses projetos que estão sendo pautados hoje vão para a licitação. Claro que eles só vão importar em obras, como muito bem disse o deputado Antid, um pouco antes aqui, daqui a décadas. Mas como estará a BR-101 nesse trecho que nós estamos falando daqui a uma década? Eu pergunto aos senhores. Eu frequentemente faço o trajeto Florianópolis, Balneário Camboriú, tenho família em Itajaí. E realmente é um trânsito muito pesado. A BR-101 não era um tráfego tão pesado, com a tipologia de cargas pesadas, como tem hoje. Isso evoca muito a questão dos portos. Agora, voltando de Itajaí, já retomamos o quinto porto. Então, é uma vocação nossa. Nós somos fadados a ser um destino não apenas turístico, mas portuário. Então, o trânsito é muito pesado na 101. Ponto. Medidas de curto prazo, terceiras faixas. Fizemos na BR-282. Ela teve um alívio significativo num primeiro momento. Não é a saída ideal. Mas, num primeiro momento, acredito que ela tenha uma abertura. Isso pode ser pensado, assim como pontos de retenção. Mas eu não poderia deixar de trazer à baila a discussão de uma 102, que foi trazida para mim recentemente. É uma das coisas que eu penso como um projeto do futuro. Poderia ser uma rodovia federal tanto trabalhada dentro do DENIT como dentro da própria NTT. Isso pode ser levado ao Ministério. Então, a continuidade da duplicação desse contorno rodoviário, que hoje está prestes a ser finalizado, vamos colocar que daqui a um ano conclua, vai desafogar de forma significativa o tráfego pesado. E nós já temos que ter um projeto para cima. Existiu o EVTEA, o Estúdio de Viabilidade Técnico e Econômico Ambiental. Eu recebi algumas empresas que estão pendentes de uma ordem de serviço para retomar esse projeto da 102, que seria muito importante. Esse projeto está ao abrigo do governo do Estado. Já tive conversas com o secretário Gerri nesse sentido, para que se reative esse projeto e a gente possa pensar também o longo prazo, não apenas as medidas de curto prazo. E eu acho que isso é importante, pessoal, essa sinergia, essa cobrança do Parlamento, para que a gente possa oferir medidas mitigadoras, não apenas do ponto de vista do curto prazo, do médio prazo, que são essas as quais nós estamos trabalhando aqui, mas no longo prazo também, porque é um país essencialmente rodoviário. Para a gente sair dessa matriz rodoviária, leva muito tempo e leva definições de políticas de governos concomitantes que sejam políticas de Estado. O investimento ferroviário seria muito mais pesado. Há semanas atrás, estive na Logistique, onde se discute a ampliação exponencial do nível portuário que nós já temos hoje. Vejam vocês. Se aumentar calado, nós entrarmos nos navios Panamax aqui e começar a pensar nesse tráfego que vai gerar... Pegamos, por exemplo, o TESC, que tem a projeção de dobrar sua capacidade granelheira junto ao Porto São Francisco do Sul. A 280 já satura, mas a 101 também vai saturar. A 101 em Joinville já está saturada. Então, além da conclusão de marginais, não sei quantas ainda restam dentro do Pé, terceiras faixas, mas nós temos que pensar também num segundo momento, seja via pública, seja concessão, de uma expansão, de uma rodovia paralela que desafoga a BR-101, que já está assodada pelos municípios, da forma que, muito bem colocou o colega da FETRANCESC, houve uma expansão lá atrás que não foi muito ordenada. Nos planos diretores, eles tinham outras diretrizes de expansão do município. E as cidades acabaram trazendo toda essa cornubação para cima da rodovia e criando um problema para elas mesmas de mobilidade, porque elas ficaram dependentes dessas rodovias federais, essas rodovias que eram de ligação para grandes eixos logísticos, elas estão hoje capturadas pelo problema da mobilidade intrínseca. Vejam vocês que a Via Expressa nossa, 282, aqui em Florianópolis, os estudos para nós fazermos as marginais, que não conseguimos ainda colocar em prática, eles denotaram que 40% do tráfego, 40% de todo o tráfego e 120 mil veículos dia que trafegam na Via Expressa, a 282, aqui na saída de Floripa, são de origem local, origem e destino. O pessoal que sai de Campinas, vai a Capoeiras, sai de Coqueiros, enfim, esse tráfego poderia ser canalizado via marginal e deixar o grande tronco de longa distância para a saída da cidade e, da mesma forma, eu acredito que a BR-101 funcione. Então, assim, mais do que falar dos problemas, colocar na mesa as alternativas para que seja debatido, porque o DENIT tem um fator ainda negativo, porque a gente não trabalha com a previsibilidade de recursos, a gente depende do orçamento da União. No caso de uma rodovia concessionada, essa previsibilidade é mais fácil de a gente encaixar dentro de uma equação. É mais fácil, entre aspas, a gente sabe que o déficit de investimentos é muito grande, mas eu acho que esse é o desafio e a proposta é muito válida, viu, presidente Antílio, desde já, coloco à disposição e meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Alisson. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de perguntar também para o Alisson do DENIT referente ao contrato, serviço, como está. Então, a gente depois, no final, abre a palavra. Passar então também ao amigo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Avelino Machado. Bem, bom dia a todos e a todas. Obrigado, deputado Lunelli, pelo convite. Agradecendo também ao deputado, agradeço a todos e a todas que participam dessa importante comissão de transporte e desenvolvimento urbano. A Polícia Rodoviária Federal, claro, basicamente, cuida das viagens procurar estabelecer e promover a segurança pública. Isso é básico. Mas também é um dos deveres nossos, normativo, inclusive, a fluidez do trânsito. E participar, então, dessa comissão é de fundamental importância. Estamos sempre abertos a sugestões, não queremos estar aqui como num entrave ou num debate que não leva a uma construção. eu acho que todos que estão aqui presentes são peças fundamentais. Acho também que daqui, com certeza, sai solução, porque temos as forças necessárias aqui presentes, tanto de segurança como de estrutura viária, como forças políticas e associações, federação. Então, estou muito otimista com os resultados, importantes passos serão dados a partir, logicamente, de outros debates que podem se desdobrar. Efetivamente, quanto àquele trecho, estou aqui com colegas também da região lá, são chefes locais da nossa região, conhecedores da complexidade. A gente pode conversar aqui sobre muitas coisas, inclusive sobre de quem é a culpa, mas sabemos que faz parte da evolução urbanística de todos os municípios. Sempre se concentrou o trânsito sobre as rodovias. Eu moro em Palhoça, nosso município em Palhoça é cortado pela 101, então, muitas vezes, o usuário para ir na padaria ou ir no supermercado usa a rodovia para fazer esse trajeto. É uma realidade e isso acontece quase em todos os municípios de Santa Catarina e as soluções passam pelo trabalho conjunto. A Polícia Rodoviária, o DENIT, enfim, a NTT, a Arteres, sozinhos, que são, talvez, alguns prefeitos poderiam colocar esse encargo de resolução, sozinhos não resolvemos ou em conjunto com esse grupo que eu falei agora, não resolvemos. PRF, DENIT, Arteres, ANTT. Precisamos dos prefeitos, precisamos dos prefeitos. As rodovias cortam os municípios. Então, tenho certeza que surgirão aqui muitas ideias e todas serão muito bem acolhidas pela Polícia Rodoviária Federal. já tivemos duas sugestões da questão da velocidade em frente à unidade, provavelmente, a unidade de Itapema. Ali, a velocidade já é regulamentada na velocidade da rodovia, isso já foi incrementado. Então, ali, a velocidade é 100 km por hora, veículo leve, veículo pesado, 90. Então, é claro que, quando tem fiscalização em frente à unidade, daí eu já estou começando a falar de pontos, problemas pontuais, é claro que, quando tem fiscalização em frente à unidade, pode gerar fila, e isso a gente tem orientado aos nossos policiais e nossos chefes locais que estão aqui, sabem disso, que não fiscalizem em frente à unidade em período que tenha muito fluxo de veículos, ou que acarrete formação de fila. Normalmente, quando tem alguma fiscalização ali, é na madrugada ou em horário que não vai gerar formação de fila para não somar a tudo que já ocorre. Não é a unidade de Itapema que causa fila na região de Balneário, não é. A unidade de Itapema é importantíssima ali naquele local, muito importante, é de fundamental importância. O município de Itapema sabe disso. O Balneário também sabe disso, para a pronta resposta, para que a nossa viatura chegue o mais rápido possível. E daí, eu também já chego nesse segundo ponto que foi tocado aqui na mesa, com relação à velocidade de resposta, para que o trânsito logo seja liberado no atendimento do acidente. Isso é uma coisa que a gente realmente pode melhorar. A gente pode dar esse passo a mais, dialogando com artérias, que está trabalhando em conjunto ali, na sinalização, na remoção do veículo. Eu acho que pode ser melhorado, sim, prontamente retirar do veículo, retirar do veículo da via e buscando levar para a marginal. E também, isso eu já tenho conversado com o nosso núcleo de comunicação, estamos implementando e promovendo uma campanha para retirar o veículo da rodovia em acidentes leves, em pequenos acidentes. Claro que a gente vai ter que explicar à população o que é o pequeno acidente, o acidente leve, mas, inclusive, tem uma norma que obriga a retirar. Inclusive, tem uma multa por não retirar o veículo. Então, às vezes, é uma colisão leve, encostou o para-choque e trava o mundo. Quando a rodovia para, para os municípios e volta. Em Palhoça, ali em São José, que aí eu falo porque moro ali, quando para a rodovia, para dentro do município também, porque os viadutos ficam congestionados e o município, principalmente ali no entorno da rodovia, fica travado o trânsito em terra. E, às vezes, é uma colisão leve, mas tudo parou. Então, a gente está promovendo essa campanha, já conversamos a conversar, já faz uns 10 dias, estamos só ajustando ali os detalhes para promover essa campanha que retira o veículo, para retirar o veículo da rodovia nos acidentes leves. E aí, já buscando ser resolutivo, e colocado aqui na mesa essa questão da pronta resposta ou da velocidade de resposta, eu vou estar conversando essa semana, mais tarde da semana que vem, com a Arteres, para que a gente então reveja os protocolos, principalmente naquela região, e busque retirar o veículo do local e levar para a marginal ou para um estacionamento ou para um posto de gasolina, para que o trânsito possa fluir cada vez mais. Está bom? Obrigado. Obrigado, Avelino, nosso superintendente. A audiência pública já está valendo a pena. Isso é importante, que é o trabalho que a gente vem realizando aqui na Assembleia junto com a nossa comissão. Agradecer a presença do vereador Nilson Probst, também de Balneário Camboriú, que estava aqui com a gente. eu quero passar ao diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina da Fiesc, mas antes do Carlos falar, eu quero passar um vídeo aqui realizado pela Fiesc, apresentando essas demandas que a gente está debatendo aqui. A Fiesc fez um trabalho muito forte e faz um trabalho muito forte, mostrando os pontos da BR-101, inclusive com o lema Santa Catarina não pode parar, a BR-101 não pode parar. e a gente gostaria de passar esse vídeo aqui rapidamente e depois passar para o Carlos José Cortes. de passar de novo. de novo. E aí de novo. E aí de novo. E aí de novo. A economia catarinense. Mas a atual situação trava o trânsito de pessoas e transporte de mercadorias importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Por isso a Fiesc e o Grupo NT estão lançando a campanha BR-101 Santa Catarina não pode parar. Serão 12 meses de debates, palestras e ações inéditas. Uma mobilização histórica unindo a sociedade para discutir soluções urgentes. Precisamos que a nossa principal rodovia acompanhe o crescimento do Estado com a solução de pontos críticos, como em Joinville, em Itajaí, em Itapema, em Florianópolis. É preciso agir agora. Apoie, envolva-se, participe. Uma campanha da Fiesc, do Grupo NT e de todos nós. Uma palavra, então, ao Carlos José, da Fiesc. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu queria saudar o deputado Antídio Lunelli, presidente da Comissão de Transportes. Também o deputado Emerson Stein, que é o propositor dessa audiência pública. O presidente Mário César de Aguiar, que está em viagem ao exterior, me incumbiu de vir aqui e registrar a importância dessa audiência pública, especialmente no que diz respeito à importância que tem a BR-101 para o Estado de Santa Catarina. O compromisso da Federação das Indústrias com a melhoria da traficabilidade das rodovias especiais da 101 é histórico aqui em Santa Catarina. O vídeo demonstra. Mas não só por isso, não só pelos cinco portos que dependem da rodovia, não só pela segurança que tem que ser colocada, mas a indústria, que representa o dínamo da produção catarinense, que é referência nacional, depende como uma artéria principal. A indústria, que é o coração de Santa Catarina na produção, depende da sua artéria principal, que é a BR-101. Ela está completamente paralisada, ela está em um estado caótico, e a iniciativa da Assembleia de, politicamente, criar um movimento para avançar na solução é absolutamente necessária. A Fiesc apoia todas as iniciativas que sejam no sentido de melhorar, sejam terceiras faixas ou outras alternativas, como disse aqui o nosso representante da Polícia Rodoviária Federal, para que a gente minimize o problema da BR-101. Na verdade, a concepção já foi inadequada, ela já nasceu, ela já foi concebida com uma condição de insuficiente traficabilidade e agora chegou a um grau insuportável. Reiteramos aqui que todos os estudos da Federação das Indústrias, como a participação dos nossos técnicos, não só do Marcelo, como o Egídio, que também se encontra em viado, o Egídio Martorano, que é um estudioso da matéria, estão à disposição aí, deputado Minelli e deputado Emerson, para colaborar para que a BR tenha, enfim, uma intervenção que permita ao catarinense, não só para trafegar com segurança, mas também aos investidores e aos produtores, aos industriais de Santa Catarina, fazerem percorrer com competitividade os seus produtos. Santa Catarina é um estado vocacionado para o trabalho e a BR-101 é fundamental para que a gente possa desempenhar a atividade, seja do ponto de vista da vida das pessoas, mas principalmente, nesse caso aqui, da produção e da indústria de Santa Catarina. Ficamos à exposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a Fiesc. Leve o nosso abraço ao amigo Mário. Passar agora, então, a palavra ao procurador da República, André Tavares Coutinho, do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É sempre um prazer aqui poder comparecer perante os legítimos representantes do povo, aqueles que foram eleitos. O trabalho do Ministério Público Federal, o trabalho do Poder Judiciário como um todo, é um trabalho quase feito às escuras, quase feito no gabinete. Eu sou um dos procuradores da antiga, acredito que a gente tem que falar nos autos, mas é sempre um prazer testemunhar essas iniciativas orgânicas, quando vem da própria sociedade ou dos seus representantes eleitos. E eu queria estender aqui a minha breve participação aqui, a convite do deputado Emerson Stein, e me colocar à disposição para poder ajudar no que for necessário. A nossa pretensão é sempre poder colaborar, e a gente depende para isso, dessas soluções técnicas. É muito ruim quando o Poder Judiciário, quando o Ministério Público tentam resolver por si mesmo esse tipo de problema, porque nós não somos especialistas na área, nós não temos esse quadro técnico necessário para apresentar soluções, mas a gente está à disposição para ouvir e para poder colaborar no que for necessário. Com essas best palavras, eu realmente me coloco aqui para ouvir, para ser cobrado, é por isso que eu vim aqui. E esse é um trabalho que pode começar hoje, mas não acaba hoje, é um trabalho que vai se perdurar durante bastante tempo. Intimida um pouco, talvez, falar com o Ministério Público, falar com juízes, falar com polícia rodoviária, essas autoridades que, às vezes, para pessoas comuns, talvez intimidem, sejam difíceis de aproximação, mas eu quero realmente colocar o nosso nome à disposição, é só me procurar na internet, é só me chamar de Coutinho, nada de excelência, nada de doutor, pelo amor de Deus, mas para o futuro, não só hoje, como para o futuro, nos próximos meses, nas próximas semanas, é só me procurar, a gente pode ajudar no que for necessário, e pode ser cobrado também, e a gente também pode ajudar a fazer essa interação entre os órgãos, sempre respeitando o protagonismo, a iniciativa, das pessoas, do povo e dos seus representantes eleitos. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Coutinho, pelas palavras, pela presença aqui também. Quero passar, então, ao coordenador regional da Agência Nacional de Transposto Terrestre, da NTT, Orlei Damásio Silveira, neste ato, representando o senhor diretor-geral Rafael Vitale Rodrigues. Primeiro, agradecer desde já à Agência Nacional de Transposto Terrestre por permitir a presença de vocês aqui, onde estivemos em Brasília na semana passada, e levamos o convite e prontamente nos abriram a oportunidade de vocês estarem aqui presentes, e ficamos muito felizes da importância deste ato e da importância da presença de vocês também. Agradecer a presença já ao nosso deputado estadual, Maurício Peixe, que pode chegar aqui na mesa e fazer parte com a gente aqui. Já que o Marco da Rosa... Não, ele está aqui. Tem um lugarzinho aqui. O Marco da Rosa deu uma saidinha. Ele tem outro compromisso agora, às 11 horas. Ah, ele tem outro compromisso na outra comissão, não é? Atrapalhei tudo aqui mesmo. Seja bem-vindo. O deputado Maurício Peixe, que faz parte da Bancada do Norte. Então, a gente trata aqui também... Barra Velha está junto nesse processo, até o Governador Celso Ramos. Então, obrigado pela presença. E a todos os nossos deputados também da Bancada do Vale do Itajaí, que estão conosco. Com a palavra, então, nosso amigo Orley. Bom dia aos presentes da mesa, deputado Antídio, Emerson. É um prazer estar aqui com todos vocês. É sempre oportuno essas discussões para engrandecer o trabalho de todos e melhorar a infraestrutura, melhorar a economia, e dar essa segurança que todos precisam para viver suas vidas da melhor forma possível. O doutor Rafael Vitale sente não estar presente, até porque é uma agência nacional. Então, é praticamente impossível ele estar presente em todos os eventos em que ele é demandado. Mas estamos aqui, eu representando a NTT. Temos hoje uma coordenação que é da região sul, a qual eu coordeno. E estamos à disposição de todos. Nos busquem, por favor, para discutir todos os problemas relacionados à infraestrutura rodoviária concedida. Estamos abertos, sempre recebemos muito bem. Pelo menos nós achamos que estamos recebendo bem. Se a gente não está, a gente vai melhorar. Os prefeitos, os vereadores, é muito importante para nós sabermos o que os representantes do povo, os representantes dos usuários, sentem, o que eles desejam. Para ou cobrarmos da concessionária, se o tema é contratual, ou buscarmos um avanço, caso seja necessário evoluirmos com a regulação, ou evoluirmos com novas obras e até mesmo com políticas públicas para melhorar esse setor da economia. A NTT, e aí se vem bem ao encontro do que o Rafael Vitale tem buscado na agência, na gestão dele, que é justamente uma revolução regulatória, cultural, tecnológica, para permitir que essas soluções de ampliação de capacidade, de melhoria da segurança viária, elas sejam possíveis juridicamente também. Porque um contrato de concessão como o da Litoral Sul, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, que vai de Palhoça até Curitiba, ele já esgotou as obras previstas inicialmente no contrato. Não tem mais obras do contrato que a gente chama Obra PER, Programa de Exploração da Rodovia. Aquelas obras já foram construídas pela concessionária há muito tempo. Acredito que a última obra foi em 2016, 2017. Então, de lá para cá, a gente sabe da necessidade, claro, isso não é novidade para ninguém, muito menos para nós, porque a gente tem os dados técnicos, inclusive, além de viver também os problemas da rodovia, mas a construção da segurança jurídica também para incluir essas obras de ampliação de capacidade é fundamental. E essa segurança jurídica, a gente teve uma experiência difícil para construí-la, e ela está em construção. Então, a gente viveu momentos em que achávamos que a revisão quinquenal, as quinquenais, iam resolver esse tipo de problema, e a gente viu que não é o caminho. Então, a gente tem evoluído nesse ponto com normas novas que permitem incluir, por revisão extraordinária, obras necessárias à segurança viária. Então, a gente já tem trabalhado isso, a NTT está sendo proativa, inclusive, nesse ponto. Recentemente, eu mesmo trabalhei no estudo da NTT, de mais de 77 pontos críticos na Litoral Sul para propor pequenas obras de melhoria da segurança viária. Mas, claro, elas não resolvem a questão da ampliação de capacidade, que é um outro problema sério que a gente tem. E uma novidade também bem interessante, e aí ela surgiu no âmbito da ação civil pública de Penha, e é uma novidade na agência, uma novidade jurídica, porque há uma insegurança jurídica muito grande em como materializar essas revisões contratuais para incluir obras de ampliação de capacidade. Então, temos aí um entendimento bem interessante, novo, da procuradoria, da agência, permitindo, então, a inclusão desse tipo de obra em revisão extraordinária. Ela não depende, então, com base nesse novo entendimento, de esperar as revisões quinquenais. Então, a quinquenal continua existindo, mas para uma discussão mais pautada e mais lenta sobre outras necessidades. Mas a ampliação de capacidade entra como extraordinária. Hoje é o entendimento da agência. É claro que tudo isso passa por uma avaliação da pressão, da inclusão dessas obras na tarifa de pedágio, porque as obras são pagas pelo usuário. E, nesse sentido, nós dependemos também muito da contribuição de todos vocês. Temos também uma inovação bem recente, e ela é de política pública do Ministério, que visa amenizar essa questão dessa pressão tarifária sobre o usuário para a inclusão de obras novas, que é a portaria 488, publicada recentemente no Diário Oficial da União, dia 28 de agosto, do Ministério dos Transportes, que busca uma readaptação e uma otimização dos contratos de concessão. E aí ela é bem ampla. Então, agora é possível, de acordo com essa política pública, alterar e prorrogar os prazos dos contratos. Tudo isso tem que ser muito bem estudado no âmbito de cada concessão, mas existe hoje a possibilidade jurídica disso, que até pouco tempo atrás ainda era um tabu. Então, existem avanços, e a gente vai fazer todo o esforço necessário para que isso se materialize e que as nossas rodovias tenham um nível de serviço adequado para os usuários, e um nível de segurança também. Então, mais uma vez, além dessas questões institucionais que eu passei e regulatórias, eu busco complementar, alertando e pedindo que os senhores procurem a NTT local também. Importante, a NTT Brasília, fundamental ter esse contato, mas busquem também para problemas mais localizados, busquem as concessionárias, busquem a NTT, que nós estamos abertos e disponíveis para discutir todos os problemas, seja de uma passarela, de uma marginal que está sendo construída, ou que se pretende construir, até alguma coisa maior. Então, estamos à disposição. Então, é isso. Muito obrigado e continuamos, então. Passar rapidamente a palavra, então, ao deputado Maurício Peixes para dar as boas-vindas aqui. Bom dia, bom dia a todos. Quero saudar o presidente Antídio Lunelli, da Comissão de Transportes, proponente dessa audiência pública, grande amigo Emerson Stein, excelente trabalho aqui na Assembleia, como também o Antídio. Quero saudar aqui toda a mesa, pular a parte que já todos sentem todos saudados aí. Mas eu quero saudar especialmente aqui os vereadores que estão, que eu estou visualizando. Meu amigo, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Diego Machado, meu amigo, vereador William Tonés, presidente da Comissão de Urbanismo. Também vejo aqui meu amigo de longa data, Beto Cunha, que está aqui, vereador de Itajaí. E o vereador Toninho também está aqui também. Eles dois saudando, eu saludo a todos os vereadores. E até salientar, eu fui vereador para vários mandatos de Joinville, e o vereador é o que mais representa a classe política do Brasil. É o que mais sofre também. Tudo que dá errado é do vereador. O que dá certo é do prefeito, mas o que dá errado é o vereador ocupado. E é sofreror. E por isso a gente tem que valorizar muito a figura, o papel do vereador. E agradecer, Emerson, por esta propositura, essa audiência pública. E eu vim de Joinville ainda há pouco. Saí de Joinville em seis e meia da manhã. Chegamos aqui, era para chegar nove e quinze, nove e meia, chegamos dez e meia. Essa é a BR-101. Ninguém aguenta mais. De vez em quando um empresário, um amigo, alguém liga e diz, Maurício, vocês não vão fazer nada nessa situação da BR-101. O que a gente pode fazer? É batalhar, lutar, fazer, pressionar. Mas eu não tenho dúvida, Alisson, que a gente já conversou alguma coisa sobre isso. O Alisson tem dado uma grande força, um apoio ao DENIT, porque eu sou presidente, coordenador da Frente Parlamentar para acompanhamento das obras da BR-280. Saudar o meu amigo Zeca Ramos aqui também, da FCDL. E o Anildo também, presidente da FCDL. Mas, realmente, a Assembleia tem que pressionar e fazer o papel dela. E é isso que está acontecendo. Nós temos aí um projeto, também tem aqui da Fiesc, que está junto, que está desenvolvendo o projeto da rodovia paralela BR-101. Vejo que esse é um caminho, talvez até mais rápido, mais fácil, de se conseguir uma via alternativa, um melhoramento no tráfico entre... Aqui está a Barra Velha, mas eu vou falar Joinville, né? Começa em Joinville o problema. Dois anos atrás, a gente chegando em Joinville, lembra-se, não tinha engarrafamento, praticamente, né? Chegava mais tranquilo. Hoje, determinado horário, das sete, das seis e meia da manhã, às dez da manhã, depois meio-dia, final da tarde, já também está todo engarrafado para chegar em Joinville. Então, essa é a realidade, aumenta o número de veículos cada dia a mais e nós não temos condições de traficabilidade. Então, é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos, estamos juntos e vamos lutar. E o que eu tenho visto, a Fedracess, que falando conosco, caminhoneiros, os caminhões, eles não se importam em pagar um pouco mais de tarifa, de pedágio. Não se importam, desde que tenha condições, porque a hora parada num caminhão é muito mais caro, muito mais caro do que um pedágio. Então, nem que se pague um pedágio um pouco maior, não é absurdo, igual àquilo que aconteceu lá no Paraná e tudo, mas os modelos bons nós temos que pegar. Estamos juntos, lutando. Parabéns a todos que estão aqui nessa audiência pública. Obrigado pela palavra, Antílio Lunelli e Emerson Stein. Obrigado, deputado. Maurício Peixa. Eu quero agradecer a presença aqui e não deixar de passar e salientar a importância da Federação das Câmaras de Dirigentes e Logistas do FCDL. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês também fazem parte do comércio, a indústria, é o que também passa pela BR-101, a gente que trabalha de uma cidade na outra e, às vezes, não consegue chegar no tempo hábil. O senhor Onildo Dalbosco Júnior, sejam todos bem-vindos, CDL, que faz parte dessa grande força de Santa Catarina. Obrigado pela presença de vocês. Passar, então, a palavra ao Antônio César Ribas Sass, da Arteres Litoral Sul, diretor de operações da Arteres, também nos atendeu para a gente falar um pouquinho sobre a BR-101, para receber esse convite. Obrigado pela presença de vocês também, fazendo com que essa audiência pública tenha muito mais importância com a NTT, com a Autopista Litoral e todos que aqui estão. Então, acho que vai passar um vídeo, é isso? Alguma coisa? Depois? Então, fica à vontade, a palavra está com o amigo, depois a gente vai abrir as perguntas, questionamentos, sugestões dos presentes. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, então, o deputado estadual Antídio Lunelli, o deputado estadual Emerson Stein, e, através dos dois deputados que aqui estão, cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos que estão aqui conosco, aqueles que nos estão nos assistindo, tenho certeza que, como foi comentado por várias pessoas aqui, tudo isso é para que a gente possa engrandecer, para a gente possa construir, dar um caminho, mostrar que existe realmente uma luz no final do túnel, frente a tudo que foi colocado. Nós, primeiro, gostaria de me apresentar, me chamo Antônio César Ribasas, eu sou maringaense, natural de Maringá, Paraná, mas resido em Joinville há 14 anos, desde quando eu vim para cá, estou no mesmo local, no mesmo prédio, no meu apartamento, sou casado, não tenho filhos, hoje trabalho, basicamente, em três concessões, estou à frente de três concessões, junto de um grupo magnífico que trabalha comigo, nossa sede hoje está em São José dos Pinhais, por uma questão de centralização, mas nós vivemos muito em Santa Catarina, até porque boa parte dos nossos gerentes estão no estado de Santa Catarina. Eu gostaria de trazer, antes de fazer uma apresentação, talvez aqui colocar alguns pontos que foram aqui abordados por todos. Primeiro, pelo Orley, que é o coordenador da NTT aqui, ele já trouxe realmente, então, uma grande novidade, fresquinha, essa informação de que essa readaptação, essa otimização é possível agora nos contratos dessa concessão e, recentemente, nós recebemos o ofício do Ministério da Infraestrutura, onde indicam três concessões do Grupo Arteres, sendo ela Fernão Dias, Fluminense e Litoral, como possibilidade, deputado, de um estudo, aquilo que eu havia comentado com o senhor, realmente está se tangibilizando, mas é importante sempre que tudo isso que está sendo tratado seja construído em quatro, seis mãos, ouvindo, ouvindo realmente, pegando toda a necessidade que hoje já chegou para nós, através dos prefeitos, através dos vereadores, através da própria agência, da Polícia Rodoviária Federal, e construir um futuro para a nova BR-101, que eu vou chamar. O tema da Fiesc, ele é muito oportuno, eu gostaria aqui, de antemão, agradecer muito ao presidente Mário e também o Egídio, aqui representando a Fiesc, porque eles foram, realmente, aqueles que levantaram a bandeira e estão lutando constantemente, estão indo à Brasília, reuniões com o Rafael Vitale, que é o presidente, que é o diretor-geral da NTT, levando às preocupações do Estado. O Estado é pungente, cresce, e a infraestrutura tem que crescer ao ponto de atender a essas demandas. Eu vou trazer aqui um pouquinho da Litoral Sul, e eu não quero me ater, talvez, ao início dos slides, mas, sim, numa possível solução. Então, o contrato de concessão, até então, eu acho que ele tem dois momentos, um momento a partir desse ofício que nós recebemos do Ministério da Infraestrutura e aquele que antecede. Então, o contrato de concessão, ele tem dois, que a gente chama de gatilhos, ou melhor, duas maneiras, duas formas de você acrescentar obras novas aos que já foram realizados. O primeiro é a revisão quinquenal, então, passa por uma análise do contrato, onde existe a necessidade e essa necessidade é apontada e é levada até a agência. E existe uma outra forma que a gente chama de gatilho. Então, onde o nível de serviço da rodovia cresce ao ponto que essa classificação destrua, no sentido de que o congestionamento aumente ao ponto de trazer uma inoperância ao sistema rodoviário, existe a possibilidade, então, de obras de ampliação de capacidade. E o trabalho da concessionária passa basicamente por, olhando isso, monitorando esses índices e verificando que existe a possibilidade desse gatilho romper, a concessionária tem que aportar no sentido de propor obras para que haja uma ampliação de capacidade no sistema rodoviário e atenda à demanda desse fluxo. Hoje, a classificação, isso não é invenção nossa, nós usamos o HCM, o Highway Capacity Manual, então, ele vai de uma condição A até F, sendo A a melhor condição, F a pior condição. E existe, ao longo do trecho da BR-101, inúmeros pontos, deputado, inúmeros pontos, Joinville é um caso, é um caso como esse, que está numa condição EIF. Então, obrigatoriamente, o contrato já traz essa possibilidade de você propor obras realmente que tragam um aumento de capacidade. E assim nós fizemos. Nós temos, quero fazer só um parênteses, nós temos hoje uma comissão tripartite, antigamente chamava GPT, Grupo Paritário de Trabalho, onde o ROC é membro quase, porque só duas reuniões que até agora não participaram, o restante participou todas. E, nesse grupo de trabalho, a gente discutiu muito isso. Então, foi desenvolvido projetos robustos, estruturantes, para atender todos esses pontos. E aqui eu trago de cabeça o município de Biguassu, com a ponte sobre a marginal, que tanto é requerido pelo prefeito, Itajaí, navegantes, olhando para as ruas laterais, olhando para os dispositivos, e ainda Itajaí, a superponte de Itajaí, que a ideia lá atrás era, pelo menos a análise era tirar, desmontar a ponte no sentido norte e construir uma outra ponte onde buscasse três faixas no tronco e mais duas faixas em ruas laterais. E aí, fazendo a ligação realmente, igual foi comentado aqui, olhar para as marginais, tirar esse tráfego que é do município e deixar o tronco somente para o tráfego de média e longa distância. Além de Joinville, obras estruturantes de Joinville, e também São José dos Pinhais. Por que eu trago o São José dos Pinhais aqui? Porque a gente não pode esquecer que o trecho, a ligação para o sul se dá pelo Paraná. Então, e aqui eu vou mostrar um pouquinho, nós tivemos uma interrupção em novembro do ano passado, onde afetou diretamente o sul, afetou diretamente Santa Catarina, quando as barreiras por eventos climáticas vieram a romper. Então, eu vou trazer aqui resumidamente, e não está funcionando aqui, se alguém pode me ajudar. Isso, pode passar. Eu vou trazer assim, rapidamente, tá? Hoje nós estamos à frente de três concessões, mas eu vou trazer somente duas, Planalto e Litoral. Por que Planalto? Porque tem um trecho de Santa Catarina, e nós estamos passando agora por uma ampliação de capacidade no trecho de Santa Catarina também. Então, o Lages vai receber, possivelmente, um trecho duplicado. Entre a BR-282 até próximo ali a Lactoplaza, nós teremos duplicação naquele trecho. Além de outros locais ao longo de Santa Catarina que vão receber marginais também, a própria BR-280 com a 116 vai receber um trevo para tirar o tráfico em nível que hoje da acidente e morte, entre outros investimentos. Pode passar. Eu gostaria de trazer aqui uma informação importante, para vocês verem o que é a Arteres hoje no meio de concessão a nível de Brasil. Ela não é, hoje, a maior extensão, até porque a própria CCR já passou a Arteres. Hoje, a Arteres tem 3.200 quilômetros, mas, dos 30, quase 40 bilhões de investimentos, isso eu estou falando de 2010 até 2022, hoje a Arteres, ela já investiu algo de 16 bilhões de reais. O tamanho do que é a Arteres a nível do Brasil. Sendo que só o contorno de Florianópolis é 4 bilhões de reais que estão sendo investidos na região. Pode passar. Pode passar. Eu trago aqui alguns números importantes para que a gente entenda, porque quando nós olhamos para a ampliação de capacidade da rodovia, nós olhamos, acima de tudo, a aplicação do sistema rodoviário para trazer maior fluidez e desenvolvimento para a região. Eu já ouvi, inclusive, deputado Emerson, de empresários querendo mudar, tirar o seu investimento de Itajaí, por exemplo, pela condição que hoje está. Mas nós não podemos fechar o olho para as questões de segurança. Da década de 2010 a 2020, nós, dentro das ações que foram realizadas, não só nós, estou falando aqui muito da Polícia Rodoviária Federal e muito do apoio que a gente, essa sinergia que dá quando as duas instituições estão juntas, foi uma redução de aproximadamente 42% de fatalidade. E aqui é um ponto importante, até foi colocado, essa agilidade de você chegar até o local da ocorrência e retirar o veículo, ele passa, não é tão simples assim. Por que não é tão simples assim? Por vários motivos. Um dos motivos que hoje prejudica é a ocupação de acostamento. A ocupação de acostamento hoje por um veículo normal, onde o acostamento seria somente para um caso de pane ou para questões de uso militar ou médico, muitas vezes não são atendidos. Então, naquela ânsia de querer passar na frente, andar só dois carros à frente, ele acaba ocupando o acostamento e é onde, na maioria das vezes, é o único jeito de chegar à ocorrência. e a gente sabe que parou a rodovia cinco minutos, o congestionamento cresce de uma proporção gigantesca. Esse é um ponto. Assim, César, você tem que ter a distribuição de equipamentos. Nós temos, e além de ter, nós temos contratos também, deputado, com guincheiros, empresas de guincho, para que nos dê apoio a essa remoção. Temos uma outra coisa, temos um ponto, e eu não quero me ater a isso, mas é importante que a gente conheça um pouquinho do sistema. Muitas vezes, eu chego a uma ocorrência e eu tenho uma carga fracionada naquele caminhão e aquele caminhão precisa ser removido. E eu já tive casos, e não foram uns, não, foram vários casos de manipulação daquele produto e o produto é altamente tóxico e aquele produto não está adequadamente colocado no caminhão para que tanto a concessionária como a Polícia Federal possa fazer a abordagem de forma correta, segura, a todos os trabalhadores. E nós assumimos de novo, em 2020, assumimos de novo o Pacto da ONU. Isso quer dizer que em 2030 nós vamos buscar uma redução de 50% em cima dessa quantidade que existe hoje. Pode passar. Eu tenho que mostrar essa imagem. Nós estamos a três vidas, deputado Nelly, de completar mil vidas salvas nas caixas de escape. Essa caixa de escape do meio aqui é a última que nós fizemos, é a última, e foi aquela primeira caixa que entrou, aquele ônibus com as senhoras que estavam indo para Guaratuba na festa do divino, e por habilidade do motorista, que infelizmente foi demitido por justa causa, levou aquelas senhoras até a caixa de escape e salvou a vida daquelas senhoras. Pode passar. pode passar. Falando um pouquinho de grandes obras, só para a gente contextualizar, essas aqui foram as entregas que foram realizadas ao longo do contrato. O contrato é 25 anos, nós estamos nove anos do final do contrato, de entregar concessão por uma nova ou uma readaptação do contrato. E nessa readaptação do deputado Emerson, existe a possibilidade para que os investimentos possam ser diluídos ao longo do prazo, aumentar o contrato, a extensão do prazo do contrato até 15 anos. Isso vai depender muito até da própria análise da agência. Mas existe a possibilidade. Por que isso? Porque existe um ponto importante em tudo isso, porque quando nós estamos olhando para obras, dentro do regramento, nós não podemos iniciar nenhuma obra nos últimos cinco anos, por uma questão até de responsabilidade técnica. Então, assim, eu sou o responsável do momento que eu entreguei aquela obra durante os cinco anos, deputado Emerson. Então, dentro do regramento, nós não podemos. Então, teoricamente, se nada acontecer, deputado Emerson, nós temos nove anos, nós temos quatro anos para que a gente dê tração a tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos comentando aqui. Então, isso aqui é um pouquinho do geral de obras que já foram realizadas. Mas, de fato, elas são insuficientes. Pode passar. Não poderia deixar de comentar também que talvez não esteja nos olhos dos usuários, porque acabam vendo grandes obras. Nós temos aproximadamente trabalhando em 80 encostas. 80. de pequenininhas, médias e grandes encostas. O 669, onde, infelizmente, teve a fatalidade de dois caminhoneiros, naquele local, no sentido norte, eu estava fazendo uma obra, deputado Nelly. E, com o advento da chuva, eu perdi toda a minha obra, perdi toda a minha encosta, tive que fazer de novo. E eu estou terminando agora no sentido norte, e a NTT me autorizou a protocolar o projeto do sentido sul. E eu já fiz esse protocolo do projeto e eu espero ansiosamente que eu tenha o retorno para que a gente inicie essa obra. O que é importante também que eu falo novamente para a ligação com o sul. Pode passar. Então, aqui, eu tenho inúmeros trabalhos de encosta. Pode passar. São sinistros concluídos, isso na área de Joinville, Barra Velha, a BR-376 ao longo da rodovia 376, 116 e 101. Pode passar. Esse é o que eu comentei. Então, as obras que estão sendo realizadas. Nós tivemos no Morro dos Cavalos, nós tivemos um deslizamento, terminamos a obra, já está entregue. Foi uma obra em torno de 8 milhões de reais que foi realizada. Pode passar. Também, que foi recentemente entregue, e aí, estou dizendo isso porque isso aqui vai linkar as propostas que eu vou trazer. Nós fizemos a terceira faixa no sentido norte, 15 quilômetros entre Palhoça e São José. Teve uma redução de 44% nas colisões traseiras. A questão é, quando você amplia a capacidade da rodovia, você deixa realmente mais fluidez, você tem um menor problema de colisões traseiras. E essas colisões traseiras, não são só colisões traseiras, elas geram todo um congestionamento que, para depois você dissolver, ela é gigantesca. Aqui eu quero trazer um ponto importante. Não está na minha apresentação, mas nós estamos estudando. com base no sucesso da Faixa Azul de São Paulo, onde, depois instalada naquele local, não teve mais nenhum óbito de motociclista, nós estamos estudando, a mesma empresa que desenvolveu lá, nós estamos estudando para trazer para cá. Nós já contratamos, inclusive, essa empresa, ela já está fazendo estudo, e a ideia é começar a fazer as reuniões com associações de motoboys para que, no trecho de 15 quilômetros, tanto o norte como o sul, tudo isso vai ser apresentado à Polícia Rodoéria Federal, tanto o norte como o sul, a gente consiga revalidar as faixas e criar um espaço exclusivo para motociclista. De forma que, hoje, nós temos muito acidente, principalmente no trecho da Grande Florianópolis, de moto que, até para o descuido, dá uma esbarrada no caminhão, acaba caindo, e o veículo que atrás vem, ele acaba passando por cima e vai a óbito. Então, a ideia é pegar essa quantidade de motociclista, levar ela a uma condição segura, onde ela possa desenvolver uma velocidade, onde ela possa estar totalmente adaptada àquele local. Estamos estudando isso. E duas obras recém-entregues, que são a ponte do Balneário Camboriú Sul e a ponte do Balneário Camboriú Norte, ambas imaginais, que possibilitaram a ligação de Balneário Camboriú. Então, antes, quem vinha, por exemplo, da Interpraias, tinha que entrar na rodovia, passar o rio Camboriú para depois desencorporar da rodovia e entrar em Balneário Camboriú. Hoje, já é possível fazê-lo pelas marginais e as duas pontes que ocorreram em recente entregas. Então, uma com redução de 46% de colisão traseira e a outra com 13%. Eu trago esses números porque no nosso DNA está a segurança, não tem jeito de fazer diferente. Ela traz mais conforto, ela vai trazer o desenvolvimento, mas ela traz segurança também. Pode passar. E as obras em andamento, e aí trago um pouco também o que o colega da Fretan SESC comentou, que é o tempo de resposta à ocorrência. Hoje, a nossa base operacional está na antiga praça de pedágio. e hoje, o nosso núcleo, o local onde gera mais acidentes é praticamente na entrada da ilha. Então, nós estamos construindo nesse local uma base de operações. Ela não é atendimento usuário, mas é uma base onde vai ficar todos os nossos veículos. E vamos retrofitar o L ponto para caso seja uma das aeronaves das instituições possam fazer uso. Temos a outra, que é o PPD. Então, a nossa ideia é que, na primeira semana de janeiro, na verdade, espero que isso ocorra em dezembro, mas até praticamente 10 de janeiro, a nossa inaugura o PPD, é o primeiro do Estado, onde vai ter espaço aproximadamente de 60 caminhões, e nesse local vai ter condições de ele fazer alimentação dele, banheiro, tudo gratuito. O que nós escutamos muito, eu sei que existem alguns postos que são muito parceiros, mas nós escutamos, é que, muitas vezes, para que o caminhoneiro possa pernoitar num espaço, num posto, acaba tendo que fazer, pagar um, ou ele tem que abastecer, ou ele tem que pagar uma taxa. Mas, não gerando nenhuma polêmica, a ideia é que esse tratamento a gente consiga dar, pelo menos para esses 60 pessoas que chegarem inicialmente, dar um tratamento exclusivo dentro do PPD. Ele vai estar totalmente cercado, vai ter um painel de mensagem variável no sentido norte-sul, e lá ele vai falar, o painel é indicar, existe x vagas disponíveis. Ele acaba entrando, parando o seu caminhão, tomando o seu banho, fazendo a sua alimentação de forma segura, controlada, com o CFTV e segurança patrimonial dentro do próprio PPD. Vai ser o primeiro do Estado e já é uma prática dos novos contratos, vão vir ali para os próximos. Inclusive, já estamos desenvolvendo o projeto do PPD para Planalto Sul, no trecho próximo a Correia Pinto, para instalar uma base dessa lá. Podemos passar. E aí, eu acho que... Então, podemos passar esse PPD e aí vem, realmente, os estudos de ampliação de capacidade. Bom, dito tudo isso, acho que dois pontos eu gostaria de destacar. O primeiro ponto é que nós já temos projetos de ampliação de capacidade num regime de quinquenal, que é uma das clausas do contrato. Nos dá essa possibilidade. Lembra, como eu disse, que quando quando você afere que o nível de serviço está estourado, obrigatoriamente, a concessionária tem que colocar projetos de ampliação de capacidade. Bom, junto disso, deputado, o que nós fizemos? Com base no resultado da terceira faixa, onde nós conseguimos entregar no prazo de 11 meses 15 quilômetros de terceira faixa, onde, para a região de Palhoce e São José trouxe uma maior mobilidade, nós também estamos estudando, inclusive, já em fase de projeto executivo, terceiras faixas de Balneário e Camboriú a Penha nos dois sentidos. E, além disso, junto desses estudos de ampliação, uma ponte sobre o rio Itajaí na ligação das marginais. Lembra quando eu comentei que, na Quinquenal, a ideia era demolir o sentido norte e construir uma grande ponte? Nessa, nós estamos mantendo a ponte existente e construindo uma na marginal. Onde teríamos que, após a construção da ponte sobre a marginal, sobre o Itajaí, ligando as marginais, a gente desviaria o tráfego para esse local e faria a ampliação de capacidade da ponte existente. De maneira que eu pudesse ter o acostamento se não a continuação da terceira faixa. Eu acho que me fiz entender. Seria uma grande solução. Seria uma grande solução. Então, vamos lá. Então, aí tem os vídeos, eles não têm som. Pelo menos eu creio. Mas podemos passar. Basicamente... Pode finalizar. Se puder agilizar para a gente... Ah, tá. Basicamente, o nosso interesse é... Volta só uma. Volta só uma. Aí. Basicamente, o nosso interesse é fazer terceira faixa dos KM 105 mais 500 ao 129 nos dois sentidos. Pode passar. Pode passar. Aqui tem um vídeo. Então, onde está em vermelho seria... Me desculpe, o 3D. Tem outras imagens que melhor vão mostrar. Seria terceira faixa nos dois sentidos dos 105 e 129. Essas terceiras faixas, diferentemente do que aconteceu aqui em Palhoça, que é sobre acostamento, lá seria a construção estruturada. não tem condição de a gente colocar a terceira faixa sobre acostamento em Itajaí. Nós temos que atender o veículo pesado. Então, todo esse trajeto seria ampliado. Cada faixa tem capacidade de assumir 2.200 veículos hora. Então, nós teríamos uma ampliação. Foi dito bem. Ela não é a solução definitiva. Não é a solução definitiva. Mas é uma solução que eu consigo fazê-la rapidamente. Executar rapidamente. E entregar a terceira faixa faseado, como nós fizemos no trecho de Palhoça. Fizemos 5, entregamos 5, fizemos 5, entregamos 5 e entregamos os últimos 5 quilômetros. Então, o munícipe, quem está passando por lá, vai conseguir experimentar essa ampliação de capacidade. Em dois expositivos, pode parar um pouquinho aí se você conseguir? que sai azul. No projeto anterior, que já foi protocolado, ele tem um viaduto sobre marginal. Então, todos os conflitos que ocorrem em nível, teoricamente, no primeiro projeto, ele teria dois viadutos que passariam sobre esse local. Eliminaria o conflito. qual que é a ideia aqui? A ideia foi, a gente buscou uma solução americana onde você consegue casar os movimentos, eu vou trazer depois com mais detalhe em azul, os movimentos... Esse é Itajaí ou é Navegantes? Itajaí. É. Isso. Os movimentos em nível com uso semafórico. Pode passar isso aí. Pode passar? Nós teríamos também na Jorge... Na Lacerda. Na Lacerda, uma inclusão de quarta faixa. Logo depois do canal de Itajaí, a marginal acaba entrando no município. A gente continuaria aquela marginal e criaria uma quarta faixa para quem está querendo entrar em Itajaí, ele já desencorpora completamente da rodovia na quarta faixa. pode passar. Desculpa a minha... Aqui um pouquinho da... do exemplo da terceira faixa de Palhaço. Pode passar? Aí seria uma ponte em cima do canal de Travador ou usaria a mesma ponte que já tem no canal? A mesma ponte. Verão, só para depois poder fazer a pergunta só para a gente adiantar e para o César finalizar. Desculpa, deputado. Pode passar? Então, entraria... Pode passar? Eu vou só mostrar os trevos como ficaria. Pode passar isso aí. Esse aí deixa. Não, não, volta. Esse aí deixa. Esse aí é uma... Volta. Não, volta. Volta. Aí, coloca o play. Não tem play. Esse aí é sobre o Rio Itajaí. Então, a ideia é construir, então, a ponte ligando a marginal. Claro que esse 3D, a ponte está retinha. Pode passar. E aqui, a possibilidade de fazer o retorno embaixo da ponte, que hoje... Então, a ideia é dar a possibilidade de fazer o retorno embaixo da ponte. Então, essa, no 117, é uma remodelação de trevo. Tanto do 117 como o próximo, faríamos isso, que é um... Chamo de diamante invertido, mas, enfim, é uma ideia americana, onde, por utilização de conjunto semafórico, a gente consegue deixar as trocas que são as mais pesadas, que é Leste e Oeste, corretas, e aquelas que estão Norte e Sul, que são as mais leves. Então, por exemplo, quem vem Norte e quer seguir Norte Marginal, vai ter que entrar no município. Mas quem está fazendo as trocas Leste e Oeste, elas vão ter prioridade nesse momento. Então, vai ser uma remodelação com o conjunto semafórico. Pode passar. Esse aí, esse aqui já é o carregamento já com a quantidade de veículos hoje. Então, você joga dentro do software, então, você vê que existe total condição de a gente aplicar essa solução. Pode passar. Essa é a mesma coisa, no 123 mais 100, chegaria a mesma solução. Pode passar. Pode passar. Onde não tem marginal, a criação, então, de uma via de pedestre. Porque, no momento que eu utilizar a plataforma para criar a terceira faixa, eu utilizo a área que está destinada hoje ao ciclista. Então, eu tenho que dar um caminho para o ciclista. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu vou ser... E aqui, um cronograma, e depois eu deixo ele disponível para os senhores, que já está protocolado na ação civil pública de Penha. Na verdade, existem duas ações civil públicas, uma ação civil pública de Penha, outra ação civil pública também impetrada pela Anfri, e as duas estão caminhando junto. Pode passar. Eu acho que termina aqui. Pode passar. Aí é a faixa azul. Eu vou passar isso aqui, deputado. Pode passar. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho da faixa azul. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E é isso. Eu agradeço. Obrigado, César. Desculpa. Nada de imaginar. O tempo. Muito obrigado. Então, a gente vai ter que... Nós, a LESC, vamos ter que entrar com a ação civil pública para ampliar o trecho, provavelmente. Então, agradecer ao César. Obrigado. e a gente vai, então. Obrigado pela explanação. Abrir a palavra. Nós vamos abrir para cinco pessoas. Três minutos, no máximo, cada um. Mas a gente pede de que a pessoa saia, vá até a tribuna, porque está sendo televisionado pelo YouTube. A gente gostaria de ir lá, fizesse a pergunta, direcionasse aqui, para que a gente já tivesse a resposta. Então, três minutos da resposta, da pergunta e para responder. pode-se apresentar. Cinco pessoas, a gente vai abrir a palavra para a gente não tomar mais tempo. Bom dia a todos. Sou o Léo Cordeiro, vereador Itapema. Parabenizar o deputado Emerson, deputado Antílio, pela iniciativa. Claro que eu teria alguns questionamentos pontuais referentes referentes a Itapema, mas tem um especial. Também agradeço o Orley sempre nos atendendo lá. E eu lembro muito bem que em 2021, eu e alguns vereadores de Itapema, inclusive o colega Alexandre Sheppa, tivemos uma reunião com a NTT, a Autopista e também a PRF, em relação ao trecho ali de Itapema até Balneário Camboriú. naquele momento nos foi passado que o grande gargalo era a finalização daquela marginal leste de Balneário Camboriú após o túnel do Morro do Boi. E aquilo ali trazia bastante atraso para nós. Temos a outra questão da PRF, que eu discordo de muitas pessoas de Itapema, que eu acho de grande valia para Itapema porque traz muito mais segurança. Mas um grande nó que nós temos e aproveito aqui o César D'Arteres, que eu vejo que nos atrasa bastante em Itapema e vocês falam sempre em tirar o tráfego da BR ou não deixado da cidade entrar na BR, mas que nessa situação Itapema nos traz bastante atraso que é a operação pare-siga do túnel do Morro do Boi. E no verão nos causa muitos problemas que a cidade para nos momentos que vocês fazem o pare-siga, às vezes em intervalos de 15, 25 minutos. E as explicações que nos foram dadas em Itapema, requerimentos feitos por mim na Câmara é que vocês precisam controlar a questão dos gases dentro do túnel. E o nosso questionamento fica aqui. Será que ainda não existe uma tecnologia ou um investimento que possa fazer com que essa troca dos gases do túnel seja feita mais rapidamente e que essa operação pare e siga não precise mais acontecer e que não traga mais tanto atraso e tantos problemas para o município de Itapema? Obrigado. Obrigado, Léo. Posso? A gente vai estabelecer rapidamente um minuto para a resposta porque daí a gente poderia deixar para depois, mas aí a gente vai então já fazer a resposta. Acho que são dois pontos. O primeiro ponto é que esse pare, essa paralisação, ela se dá sempre quando pós-túnel está completamente parada. Então, deixar esses veículos dentro do túnel acaba sendo prejudicial. Mas, nesse exato momento, nesse exato momento, até maio do ano que vem, o túnel do Morro do Boi está recebendo investimento da ordem de 23 milhões de reais. Nós vamos retirar todos os equipamentos existentes e vamos trazer todos os equipamentos novos. Nós vamos elevar a questão de tecnologia e segurança do túnel para, igual vai ser, hoje nós já atuamos na Serra do Cafezal, os quatro túneis, e os oito túneis que vão ser implantados, estão sendo implantados no contorno de Florianópolis. Então, basicamente isso. Mas, mesmo assim, essa paralisação, ela sempre se dá quando o pós-túnel está completamente parado. Então, a gente tenta evitar que isso ocorra, deixando os carros ligados, porque algumas pessoas ainda deixam os vidros abertos e essa quantidade monóquil de carbono. Acho que é basicamente isso. Obrigado. Vereador Juliano. Depois Pissarras. Depois Navegantes. Bom dia a todos, senhores deputados, público presente. Então, o presidente da Câmara de Porto Belo, vereador professor Juliano. E a nossa realidade, pontual, lógico, do nosso município, é o bairro Sertão de Santa Luzia, que ele fica do outro lado da BR. O Antônio Ribas participou da nossa audiência pública no final do ano passado. A NTT também já conhece a nossa situação, já fomos à Brasília, já conversamos com o Rafael também. Mas você ter um bairro onde não se tem um elevado, não se tem uma passagem de um lado para o outro, e os veículos têm que atravessar a BR, lá na nossa Câmara, na nossa discussão semanal, nós falamos que ali é uma guilhotina. então a gente queria saber o que os senhores pensam para aquela localidade. Nós temos uma outra situação também dos acessos aos bairros Sertão de Santa Luzia e do bairro Alto Perequê, que é a questão da pavimentação. Essa entrada dos dois bairros, elas não são pavimentadas e a prefeitura não pode atuar naquela localidade, porque ali é domínio federal. então quais são as soluções, o que os senhores podem apontar e o que vocês planejam para a região ali de Porto Belo, o quilômetro 158, aquele trecho. Muito obrigado. Bom, eu vou comentar o que eu ouvi hoje, de manhã, que houve uma reunião e que a ideia é esse projeto ser custeado por terceiros, que, no caso, Santa Luzia, por terceiros. Esse projeto, ele tem durabilidade de duração para a entrega dele, pela informação que eu recebi, entre 12 a 24 meses projeto e depois para a busca de recurso. Hoje, dentro da agência, não dentro da agência, perdão, hoje, dentro da condicionária, não existe nenhuma indicação para nenhuma obra naquele local. Nenhuma indicação para a obra naquele local. Entretanto, entretanto, acabei de comentar sobre essa reorganização, havendo isso, isso já está mapeado, é um dos dispositivos que realmente entendemos ser necessário. A saída da praça de pedágio e a tentativa do morador fazer o retorno e se encaixar no sentido sul junto com quem está saindo da praça de pedágio, é realmente uma situação que merece todo o cuidado. Ponto 2. Com relação ao uso, à pavimentação ou à manutenção, desde que não haja nenhuma mudança em área, a drenagem, nós, inclusive, doamos asfalto fresado, isso é uma prática nossa, doamos asfalto fresado para que os municípios possam fazer as manutenções, sim, nos trechos que estão adjacentes à rodovia. Não é o primeiro, mas isso é possível. Então, o que a gente faz hoje? O município tem um pedido e ele tem a área totalmente legalizada, ambientalmente falando. A hora que a gente vai fresando, nós já vamos depositando nessas áreas e o município pode fazer essa manutenção, sem problema algum. Então, César. Não, a gente já entendeu o que a vereadora quer colocar, inclusive, eu fui prefeito de Porto Belo, você sabe disso, existe um trecho de 15 metros. A gente não pôde pavimentar, ou seja, não pôde fazer um asfalto para a saída. Então, eu fiz uma obra para dentro do município e a parte que cabe a autopista eu não pude fazer a obra porque não permitiu-se por causa da velocidade dos veículos. Aí, bota a fresada. A fresada, a gente sabe que todo município recebe, nós recebemos também. Só que choveu, faz buraco. Entendeu? Então, o questionamento é, pode ser pavimentado? Não pode ser pavimentado? Porque, inclusive, foi protocolado um projeto na autopista Litoral Sul, do lado do Sertão, e não foi permitido. Entende? Então, esse é o questionamento do vereador e da vereadora. Pode pavimentar? Não pode pavimentar? Só é permitido pavimentação, seja ele qualquer acesso, mediante projeto. Não existe outra condição. Vou pavimentar se não tiver projeto. Não é permitido. E não é nós que nos permitimos. A regra que diz isso. Não é possível pavimentar. não sei precisar de momento, eu poderia até depois passar, o motivo pelo qual o projeto não foi anuído pela concessionária. Porque hoje, como funciona? Para qualquer tipo de projeto, seja público ou seja privado. Faz o projeto, entrega para nós. Nós temos uma regra de projeto. O que precisa ser apresentado? Nós analisamos, é viável? É viável. Existe, por exemplo, uma necessidade de ampliação de capacidade por um polo gelador de tráfego? Exemplo. Ok? Eu mando para a agência com a minha anuência e a agência depois dá o ok e isso publica em diário oficial. E aí tem um tempo para executar. Então, eu não sei precisar o porquê, você pode até me relembrar, o deputado, mas eu não sei precisar o porquê não foi aprovado, mas, em resumo, se for pavimentar, tem que apresentar projeto. O prefeito vai apresentar aquele projeto antigo que a gente fez e o atual do lado de Porto Belo. Balneário Pissarras. Eu quero me apresentar, sou o João Bento, vereador de Balneário Pissarras, estou aqui junto com o vereador Marquinhos, com a assessora, cumprimentar a mesa, o deputado Lunelli, o Emerson, parabéns pelo ato. Eu venho aqui fazer algumas reivindicação, o César já me conhece de longas datas, a NTT, a Arteres, porque a gente vive numa lida, numa correria constante, e nada se resolve, nada nós conseguimos. Balneário Pissarras tem uma série de problemas, uma que está afetando toda a vida, e eu sempre costumo falar que Balneário Pissarras foi uma das mais prejudicadas com a duplicação da 101, porque nós não temos nem marginal, e agora, de tanta correria e atrás e a NTT e a Arteres e assim por diante, acabamos de descobrir, deputado, que as marginais de Balneário Pissarras não foram contempladas na concessão com Arteres. Isso deixa nós muito tristes, até porque o município não tem o poder de fazer, de cuidar, de conservar. A NTT tem o documento ali no meu celular de que a NTT não foi contemplada na concessão junto a Arteres, a NTT com Arteres, o município não pode mexer, o DENIT também não pode, e aí como é que fica a nossa situação? Hoje nós temos uma marginal lá, que é aquela em frente a Arcos, que é um absurdo, é buraco em cima de buraco, sem sinalização, trazendo um transtorno imenso. E eu, agora, ficou consagrado de que realmente aquelas marginal da BR-101 não foram contempladas na concessão. Por quê? Porque eu vim em uma audiência pública aqui em Florianópolis participar juntamente com os deputados e com todos vocês e ouvi falar em todos os municípios, ouvi falar em Joinvila, ouvi falar em Barra Velha, ouvi falar em Navegantes, ouvi falar em Itajaí, Itapema, Florianópolis, Pissarras não foi citado. Então, agora, ficou certo mesmo e concreto de que Balneário e Pissarras, as marginais, não estão contempladas na concessão com a Litoral Sul. Isso deixa a gente muito triste, César, porque você teve em audiência pública, já lá no nosso município, na Câmara de Vereadores, convocado e convidado por mim, juntamente com a Arteres e a RTT. Foram apresentados todos os projetos que a gente viu aí e passou hoje, já foi apresentado lá na Câmara de Vereadores de Balneário e Pissarras, e a gente nunca teve uma resposta positiva e estamos sofrendo as consequências de uma duplicação que nós não fomos contemplados em nenhuma situação. Então, eu peço aqui, encarecidamente, ao deputado Lunel, presidente da mesa, e o Emerson, nosso companheiro e amigo vizinho do nosso município, que lute e que o nosso município também seja contemplado nessa ação, porque a dificuldade é gigantesca. O corredor e o trânsito e o congestionamento já começam em Joinville e Pissarras fica nesse trecho. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, senhor João Bento. Só para salientar aqui que quando falamos do trecho Barra Velha até governador Celso Ramos, nós incluímos Balneário e Pissarras, nós incluímos Itapema, Porto Belo, Tijucas, governador Celso Ramos. Por isso que essa audiência pública é muito importante, porque a gente vai entrar, sim, com certeza, nessas obras necessárias. O nosso amigo ali, por favor. Para finalizar, daí tem mais somente o vereador lá, e aí a gente vai finalizar. Desculpa, desculpa, vereador. Navegantes. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo, gabinete, senador Espírito de Almin. Quero fazer uma pergunta sobre qual o entendimento da agência quando considera que a última obra Pérfuga foi concluída em 2016. e o contorno? É uma obra Pérfuga. Pode explicar? Ele vai responder, daí já é a resposta. Oi, com certeza. Nós estamos falando de obras de ampliação de capacidade no trecho selecionado na audiência pública. O contorno fica fora desse trecho. O contorno também é uma obra de ampliação de capacidade. Realmente, o contorno é uma obra grande parte prevista no contrato inicialmente e ainda não está terminada e tem razão. Agradeço, Orley, sobre o contorno de Palhoça. A empresa deve anunciar nos próximos dias algumas posições. Só para falar de Pissarras, de Pissarras, Em relação ao contorno, nós retomamos as obras, as atividades já foram. Logo depois da paralisação da Azevedo, nós fizemos alguns contratos emergenciais em trechos onde precisava de detonação, então a Terpa entrou. Depois assinamos um outro contrato com duas empresas menores e agora a Terpa basicamente o trecho, basicamente não, o trecho todo. Essa semana, 282 e semana que vem a Trombeta. Daí entra nas obras de artes especiais. E aí faltando somente a contratação da parte de pavimento que seria a subbase e aí a parte de pavimento que mais uma semana eu já falo o nome que eu acho que já são de conhecimento de todos, mas enfim, semana que vem eu já posso falar. Bandeirar Pissarras. Bandeirar Pissarras. O que acontece? As marginais, não só de Bandeirar Pissarras, é de Itajaí para frente, nem Joinville entra. Então, não é só o caso de Bandeirar Pissarras. Todas as marginais de Itajaí para frente não estão contempladas na manutenção da concessionária. O que hoje a gente faz é realmente uma ação simples que é se abrir um buraco a recomposição do buraco, mas nenhuma hoje de fresagem e recomposição como nós fizemos agora em Itajaí num eixo. Mas se pode entrar nessa readaptação do contrato. Exatamente isso. Só para esclarecer, a readaptação é a prorrogação do contrato que já está sendo finalizado lá em Brasília e que aí poderá entrar várias obras, inclusive esta que a gente vai pleitear aqui, Bandeirar Pissarras e está dentro. É, não só essa, até Joinville e tudo. Vereador de Navegantes, vereador Paulinho, para a gente finalizar então as perguntas. Bom dia a todos. Vereador Paulinho do município de Navegantes, quero cumprimentar aqui também que nos acompanha o vereador Jonas do município de Navegantes. Hoje nós estamos vendo aqui vereadores do município de Joinville a governador Celso Ramos, cumprimentar também nossos assessores da forma muito especial, cumprimentar o presidente da comissão, meu amigo Antídio Nunele, deputado, cumprimentar o deputado proponente, muito importante deputado da nossa região, deputado Emerson, parabéns pela atitude, pela iniciativa, cumprimento os demais da mesa. Eu vejo que todos os municípios têm as suas mazelas, as suas dificuldades e não menos navegantes passam há muitos anos pelo problema, César, do tráfego pesado. Todos sabem que o município de Navegantes, nós temos o segundo maior porto em movimentação de carga do Brasil. Nós temos praticamente mais de 2 mil caminhões rodando os dias com a ampliação do porto, uma obra de 3 bilhões de reais, isso vai duplicar a movimentação do porto de Navegantes. A cidade de Navegantes se torna um gargalo de uma situação inaceitável, hoje, com o trânsito parado da BR-101, com o acidente ou com o tráfego normal, isso se torna corriqueiro todas as sextas-feiras. O bairro São Pedro, o Pontal e o bairro Porto das Balsas, onde se encontra o ferroboate e a balsa, não dá para se trafegar até uma ambulância. Com emergência, não consegue-se sair da cidade por motivo do tráfego pesado da BR-101. César, eu vi tudo aqui hoje apresentado no slide, muito bonito. Mas nós esperamos efetividade, nós esperamos ação, nós esperamos que, através, hoje, aqui dessa audiência, deputado Emerson, que saia, juntamente, de mãos dadas, com todos que estão aqui brigando pelos interesses dos seus municípios, saia, hoje, uma medida efetiva para nós solucionarmos ou amenizarmos a sangria que sofremos ali em Navegantes e na região. hoje, as marginais liberadas agora, na temporada, até anunciada pela Polícia Rodoviária Federal, um grande trabalho, foi liberado ali naquele trecho Navegantes de Itajaí, nós pedimos que isso aconteça de imediato, até porque a cidade para, a BR para, a economia da região para e nós não estamos vendo saída. No slide, muito bonito, no tempo de obra, muito bonito, na prorrogação de contrato, vai demorar tempo e nós sabemos e conhecemos como é que se funciona o procedimento no serviço público, mas nós precisamos de efetividade de uma ação de imediato, juntamente com os órgãos competentes para que libere. Hoje, ali na nossa região, não só a questão da ampliação das marginais que aponte sobre o Rio Itajaí e a Sul, mas também os acostamentos entre navegantes Itajaí ou navegantes a Balneário Camboriú, porque precisamos que ali não só a economia consiga acelerar, mas que a nossa população consiga trafegar ali nos momentos de pico e de tráfego pesado. Sem mais, é só agradecer e parabenizar a todos e esperamos efetividade e a liberação desse trecho ali em navegantes Itajaí ou navegantes de Balneário, desse acostamento para a nossa população poder se movimentar, porque nós, o vereador Jonas está aqui, também presente, sabe disso, não aguentamos mais diariamente da responsabilidade que temos de estar buscando uma solução, mas nós estamos aqui hoje para dar as mãos e achar esse caminho. Obrigado, um bom dia a todos, obrigado, deputado Hermes, e demais deputados. Paulinho falou uma coisa interessante, e se vocês forem olhar e a PRF vai ver com nós que é verdade, nós temos ali, quando você sai de navegantes e você passa a ponte e você tem das seis da manhã às dezoito horas uma placa dizendo que é livre o acostamento, mas chega do outro lado da ponte e termina, então, quer dizer, não adianta nada, até é bom tirar aquela placa de lá, ou você faz o acostamento todo ou só na ponte e não adianta nada. E muitas pessoas não sabem por que outra placa tampa aquela placa, que está aquele horário livre ali para as pessoas passarem. Então, é uma dica, então, a gente já sabe, é importante, eu acho que essa reivindicação do vereador dos acostamentos, já ter um horário livre, seria muito importante do vereador. Depois, responde as duas junto e aí a gente vai finalizar. Bom dia, bom dia a todos, quero aqui cumprimentar o deputado Emerson Antidio e sou vereador Beto Cunha de Itajaí. César, eu queria fazer duas perguntas bem rápidas, para a responsável pela PRF e também para o César. em relação à PRF, até o próprio Dijonas, que é presidente da C Veículos da região, ele fez essa colocação lá na Arteres e eu achei extremamente válida, o senhor reinterou agora a mesma colocação, dessa retirada rápida dos guinchos e tal da BR, mais rápido possível, ninguém pôr a mão em caneta nem em papel, sai dali de cima, tira, obviamente, se não houver um acidente trágico ou algo que seja fatal, mas que tire o mais rápido possível. Isso já existe movimento ou, de repente, sinalização nesse sentido, essa era a minha pergunta para o senhor e para o César. César, o que nós podemos fazer na condição, estou aqui representando a Câmara de Vereadores de Itajaí, o que nós poderemos fazer com todo respeito à NTT que está aqui para que esse projeto o mais rápido possível seja desembalsamado ou, de repente, usei essa expressão, porque é difícil mesmo e a situação saia do papel. Ela realmente venha a ser sintetizada e concretizada em nosso município de Itajaí, Penha. Aquilo que você colocou é extraordinário, nós precisamos. O que nós, como políticos e agentes de entidades, podemos fazer em relação ao governo federal, em relação às instituições que realmente podem realizar e solucionar o nosso problema. Porto de Itajaí está parado, mas, assim, nós estamos no edital transitório e, até final do mês, se Deus quiser, nós iremos sair dessa penúria que estamos vivendo em Itajaí. A Prefeitura não vai atrapalhar nesse edital de transição, se Deus quiser, e agora a gente vai passar estudo. O fato é o seguinte, vai aumentar ainda o fluxo dentro desse trecho, porque o nosso porto vai voltar a funcionar. Então, o que a gente pode fazer o mais rápido possível para os dois? Muito obrigado. Vou passar aqui para a PRF, então, aí a gente fecha os questionamentos e aí já passa para o César responder também. Ficou mais verdinho? Isso. Estou aprendendo. nobre vereador de Itajaí, é isso, não é? Há uma cultura geral de que dá um acidente, preserva-se a cena. Mas não é bem assim. O pequeno acidente, ele deve, é obrigado, tem uma multa, inclusive, para isso, pequeno acidente, os acidentes leves e tem que retirar os veículos. Retira para que dê o fluxo necessário. Isso nós vamos implantar ainda esse mês, já estamos definindo os detalhes, inclusive falei sobre esse ponto na primeira fala, vamos implementar uma campanha educativa para que retire o veículo da via. Mas nós vamos dar um passo também no sentido de dialogar com artérias, porque a gente sabe que a empresa preserva bastante a segurança, então, quando a gente chega no local, às vezes até tem uma segurança um pouco a mais, muitos cones, às vezes toda uma faixa interditada, quando, na verdade, às vezes está só em um rodado sobre a via, quer dizer, às vezes se erra para mais, que também tem um lado bom nisso, o errar para mais também tem um lado bom, mas se a gente está falando de mobilidade, a gente vai dar esse passo em conversar com artérias, tentar rever os protocolos ali para que libere o fluxo o mais rápido possível. E eu queria abrir um parênteses aqui, eu tinha pedido até uns 30 segundos para o nosso cara deputado, eu queria abrir um parênteses aqui para falar que a gente necessita, caros deputados, demais lideranças políticas, a gente precisa mais protagonismo dos municípios e a gente precisa liberar essas marginagens para que eles trabalhem. A PRF não vai bloquear, não vai bloquear a obra legal, que tem a responsabilidade técnica. Nós trabalhamos muito tempo junto com o DENIT e ainda trabalhamos em várias rodovias aí, nós somos a polícia rodoviária federal, então é uma área sobre nossa circunscrição, hoje, agora, nessa concessão, estamos em parceria com a NTT e aí dialogamos muito com a NTT. Quando a gente pede alguma coisa, a gente pede para a NTT, nessas vias que são, entre aspas, terceirizadas. Então, a Arteres é uma empresa contratada e que presta um serviço público. o diálogo dos senhores nobres vereadores e prefeitos deve ser com a NTT, desses três. A NTT dando ok, a PRF não vai bloquear nenhuma obra ali que esteja com a devida responsabilidade técnica, enfim, ou seja, asfalto, ou seja, a construção de uma via marginal. Eu acho que os municípios têm que ter esse protagonismo porque a gente não pode só esperar do governo federal. Obrigado. César. Bom, vamos lá. Nós já recebemos um pedido de Itajaí ou navegantes para liberar acostamento nos momentos de pico, principalmente no verão. Qual é o ponto de tudo isso? Não é simplesmente a gente liberar, porque existe uma responsabilidade sobre liberação de acostamento, principalmente os pontos onde não tem marginal e o acostamento é de utilização também do ciclista. A gente tirar a possibilidade dele, ele não vai ter por onde passar. Então, nós temos que, eu acho que tudo tem que acontecer de forma harmônica. Eu sei que nós estamos num momento muito crítico, as soluções têm que ser essas que eu acabei de mostrar, essas que eu acabei de mostrar são soluções muito mais rápidas do que aquelas que nós já protocolamos junto à agência, mas simplesmente liberar para tráfego, eu acho um tanto que arriscado. Essa é a minha opinião. Segundo ponto, nosso acostamento, ele não tem hoje estrutura alguma para receber carga pesada do jeito que sai. Então, eu acredito que a solução tem que ser de forma conjunta, a gente levar essa proposta, todo mundo anuir e falar assim, olha, isso aqui vai gerar X milhões de reais de investimento e vai gerar X de tarifa. Estamos de acordo, estamos de acordo, vamos escalonar. E aí, até uma colocação, não sei, do senhor, que falou assim, o que nós devemos fazer? Acho que a primeira coisa, e aí, pegando um pouquinho de experiência que eu tive com a Planalto Sul, com um trecho do Planalto Norte, todos os municípios, todos os municípios, mais os seus deputados e mais os seus senadores, e falou assim, cara, estamos de acordo, com essa solução, vamos escalonar isso a nível federal. É o que o senhor está fazendo, deputado, é o que o senhor está fazendo. Nós temos hoje, qual que é, essa seria a primeira solução, tá? Essa é a primeira solução, e a segunda solução é olhar para o contrato de uma forma geral e falar assim, o que que hoje a BR-101, não só a BR-101, a 376, precisa para que a gente dê, a longo prazo, um futuro diferente para a nossa região. como eu disse, não podemos só olhar 101, porque o nosso tráfego acaba andando no Paraná também. Então, eu acho que dividiria em dois passos, esse é o primeiro passo, segundo, esse, eu já estou fazendo um projeto executivo, eu vou protocolar, logo depois que eu protocolar, eu já anuncio ao deputado, eu falo assim, deputado, eu já protocolei o projeto executivo, já dentro dos modos da agência, e o segundo é, vamos olhar para a otimização do contrato, tá? Por exemplo, por exemplo, vou dar aqui a ponte de, incluir a ponte de Santa Luzia, entre outros pontos que a rodovia BR-101 necessita. Sertão de Santa Luzia. Desculpa, Sertão de Santa Luzia. Só para a gente esclarecer, eu acho que é importante, já que você, César, está anunciando que vai protocolar os projetos, que possa incluir esse trecho que a gente está debatendo aqui na audiência pública, Penha é ao lado de Balneário e Pissarras. E aí nós temos Itapema, que é ao lado de Balneário que pega Porto Belo e Tijucas. Eu acho que o projeto, como você falou, vai para o projeto e vai ser discutido com os municípios a tarifa também. Então já inclui esses trechos de Barra Velha até o governador Celso Ramos. O governador Celso Ramos também para, Tijucas está parando também. Por quê? Porque tem o crescimento. E nós temos uma... É tudo litoral. É tudo litoral. É tudo litoral. E no verão, o que acontece? Para tudo. Então acho que... E aí a gente tem a concordância aqui de que a gente possa ampliar. Se vai fazer projeto, já faz mais projetos. Entende? Já amplia isso. Porque daí já vem a requalificação e que vai ser incluído. Entende? E junto na tarifa. Então se vai aumentar daqui a pouco uma tarifa um pouco, aumenta e já faz todo o trecho. Eu só quero deixar claro para o deputado para depois não frustrar. Eu gostaria de... Já estou andando já com esses projetos. Já tem levantamento de sondagem e tudo. Então eu vou entregar e aí eu levo já o pedido para assim, vamos adicionar o trecho tanto norte como sul, mas se a gente esperar que isso aconteça, a gente vai atrasar o que está no meio. Não, tudo bem. Ficar o compromisso aqui de adicionarem os municípios que a gente está tratando aqui seria muito importante. Para finalizar, eu quero então passar ao deputado Antídio, presidente da Comissão de Transportes, e depois eu finalizo aqui e agradeço a presença de todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas as senhoras e os senhores e dizer que eu me sinto muito feliz de estarmos aqui neste momento. Vejam os senhores, nós temos aqui a presença da FETRANSESC, do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal, da FIESC, do Ministério Público Federal, da NTT, da FCDL e da Arteres. Então, esta reunião foi uma reunião extremamente propositiva, Sinduscom, também Sinduscom, que eu esqueci de... Então, senhores, foi uma reunião extremamente propositiva e muito positiva, e eu diria que agora nós vamos continuar de uma forma bastante produtiva, e só a sugestão ainda, quando nós falamos aqui em controle de velocidade, fica isso aqui a nossa Polícia Rodoviária Federal, que nós temos tido, eu diria assim, de uma forma talvez até extorsiva, o controle de velocidade que nós temos, de repente, 40, 30, 60, 70. Falo isso porque eu viajo muito a oeste do Paraná também e não se faz uma viagem que não se retorna com diversas multas. Isso está virando uma questão até de extorsão. Então, vamos adotar um padrão que eu acho que é extremamente positivo. Eu, quando prefeito de Jaraguá do Sul, nós também tínhamos lá 40, 30, 60, era uma bagunça total. Eu instituí, padronizei, dentro do município de Jaraguá do Sul, 60 km por hora, em tudo. e o que acontece? Se você tem lá 60, o motorista, ele acaba passando em 50 por hora. Ou até aqueles motoristas de fim de semana passam a 40 por hora. Então, fica aqui a sugestão, porque, sinceramente, senhoras e senhores, cada viagem hoje, eu mesmo, em termos de pontos de carteira, já perdi diversas vezes, não tem mais, não tem mais, vai os pontos, vai as multas, e não tem mais como andar desse jeito. Então, eu acho que isso é uma forma extorsiva e nós temos que ter voltados para a educação, tem que ser educativo. Então, eu quero agradecer muito mesmo a presença de todos. Agora, eu, juntamente com o deputado Emerson e os demais deputados da comissão, nós iremos nos reunir e eu acredito que nós evoluímos muito hoje com essa reunião. Então, eu quero agradecer imensamente a todos, dizer que nós estamos aqui à disposição e tudo o que nós queremos fazer é construir um Estado de Santa Catarina muito melhor. Eu sou empresário, sou industrial, nós temos milhares e milhares de colaboradores, desde o setor industrial até o agronegócio e a gente sabe do que nós precisamos e o nosso país, nós precisamos deixar de ser um país de terceiro mundo como nós somos classificados. Um país com dimensões continentais, prezados senhoras, prezados senhores. E temos tido, assim, uns governos extremistas que não têm levado a nada, não têm construído nada. Então, eu acho que é o momento de nós nos ajudarmos. O nosso país é maravilhoso, é um país abençoado por Deus e eu, sinceramente, não consigo admitir que um país como o nosso, nós não tenhamos as condições de ser um país como é o Canadá, ou os Estados Unidos, ou Singapura, ou o Japão, ou a Coreia do Sul, a Suíça, a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha. por que nós não podemos nos orientar e nos basear em cima desses países bons e trazermos isso para o nosso Brasil? Por isso que nós estamos aqui nos doando, nos integrando, ajudando, procurando realmente construir um país muito melhor. Indiscutivelmente, Santa Catarina é o melhor Estado da União, mas nós temos muito por fazer e nós precisamos de política séria, política com P maiúsculo, porque da forma como está sendo conduzida nos últimos tempos, daqui a pouco nós não vamos nem ter mais sequer um candidato que se dispunha a querer concorrer, seja ela uma eleição municipal ou estadual ou federal, seja o que for, da forma como nós estamos andando e caminhando o nosso Brasil. Então nós perdemos muitos valores, nós precisamos reconquistar, trazer isso novamente de volta, nós precisamos ser patriotas, que nós perdemos muito o nosso patriotismo e por isso que eu acredito, eu acredito no nosso Brasil, eu acredito no nosso Estado. Agora, depende de nós e os senhores, por favor, nos ajudem, nos ajudem, venham junto para dentro do campo ajudar a fazer gol também, porque só criticar e ficar lá fora atirando pedra na vitrine, isso é muito fácil. Venham nos ajudar, certo? Então, muito obrigado a todos, fica aqui o meu fraternal abraço e contem sempre conosco. Obrigado. Obrigado, deputado Antídio. Só esqueceu de falar que ele é colono também, não é? Ah, sou, sou colono. Colono, mas colono verdadeiro. Colono que você vai... Gente, obrigado pela presença toda, obrigado à mesa, obrigado pelas preposições, obrigado... A gente está muito feliz com o resultado que vai sair daqui. Nós vamos realizar esse documento em conjunto com a comissão, vamos enviar para todos os municípios e os vereadores que aqui, as câmaras de vereadores, as prefeituras vão receber esse documento e a gente também vai enviar a Brasília esse documento, a agência, a Autopista Eleitoral Sul e todos os membros da mesa. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, um forte abraço. Obrigado. Obrigado.